Boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Voltando às aulas, estamos aqui no laboratório para a aula de rede de comunicações. A ideia é fazer a comunicação usando a rede de internet, utilizando o módulo Wi-Fi, o ESP01. Vamos utilizar o Arduino, nós já temos aqui instalado nas máquinas a nossa interface gráfica do Arduino. E a ideia é juntar rede de comunicações, conhecimentos básicos de rede de comunicações, com internet das coisas, introduzindo ao mundo na indústria 4.0. Vamos lá, vou fazer um resumo para o pessoal que ainda está online, nessa fase de transição de retorno às aulas. Vamos lá para a nossa aula, eu sou Marcos Carvalho, disciplina rede de comunicações, nossa primeira experiência, introdução à ideia Arduino e o módulo Wi-Fi ESP01. Então, conectarmos o Arduino através do cabo USB, através da entrada USB, a nossa IDE Arduino vai localizar em que porta está ligada. No caso aqui, ele já identificou como a COM1 e está selecionado, podemos ver aqui, COM1. Caso esteja indicado e não esteja selecionado a porta, teremos que fazer essa seleção para utilizar a IDE do Arduino. Ok? Nós iremos agora apagar tudo que está no Arduino. Então, nós iremos para arquivos, exemplos, exemplo básico, PASICS e vamos para BARE MINIMUM. Vamos clicar e vamos pegar aqui o programa básico, tá? E nós vamos carregar no Arduino, clicando na seta para carregamento do código. É a outra, aqui nós fazemos apenas uma verificação, né? Estamos verificando se o código está certo, carregar na seta, nessa seta aqui. E vamos carregar através da comunicação via USB o nosso Arduino, tá? Ele inicia, está carregando, tá? Ele vai gravar o programa na memória e nós iremos apagar tudo que possa ser processado. Porque com o módulo Wi-Fi, com ESP01, nós iremos usar apenas o barramento da comunicação serial do Arduino. Nós não vamos utilizar a programação do Arduino. Vamos utilizar a sua comunicação RXTX, ok? A nossa ideia básica é usar a comunicação USB do nosso computador, como se ele fosse um servidor, e ele conversar diretamente com o ESP01, sem passar pela programação do Arduino. Nós não estaremos usando o microcontrolador do Arduino. Vamos usar só a ligação física RXTX, que é a comunicação serial, direto para o ESP01, o qual possui um microcontrolador dedicado para o sistema Wi-Fi. Então, estamos usando o Arduino só como uma ponte de comunicação. Por isso, nós vamos ligar RX, que é o receiver, em RX e TX de transmissor para TX aqui. Então, receptor e transmissor, nós temos ligado igual, porque estamos usando o mesmo barramento. O normal seria ser trocado. Se eu estivesse usando o Arduino como um cliente, e esse aqui também é um cliente, e o nosso computador aqui como servidor, nós poderíamos estar comunicando de um cliente para outro com o servidor. Aqui, no caso, nós estamos usando o Arduino só como uma ponte. Para comunicar um cliente com outro cliente, com dois módulos distintos, precisaria estar trocado. Eu mandaria uma mensagem pelo TX até o RX, onde o outro módulo receberia informação. A partir de certa instrução colocada aqui, programação, ele mandaria uma transmissão para o RX do outro módulo. Não é o caso. Nós estamos ligando RX com RX, TX com TX, porque estamos usando apenas o canal do Arduino da sua rede serial, comunicação serial. Ok? É o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós temos aqui o Arduino, apagamos tudo que poderia estar lá nele e vamos usar como ponte. Nós vamos pegar aqui o nosso módulo Wi-Fi e vamos ligar no RX, TX aqui do nosso Arduino. Mas não vamos usar a programação que está aqui no microcontrolador. Vamos usar apenas a comunicação e nós vamos fazer programação na placa Wi-Fi através do monitor serial do Arduino. Nós vamos usar a IDE para verificar aqui o nosso monitor serial. É o monitor de comunicação do barramento serial. Então, nós vamos ouvir e vamos escrever nesse barramento sem usar o Arduino. Apenas a interface gráfica IDE do Arduino para programar o ESP01. Ok? Que ele tem um microcontrolador e ele é dedicado ao Wi-Fi. A gente precisa parametrizar e conectar essa placa a uma rede Wi-Fi. Pessoal, reforçando, nós estamos usando apenas o conversor USB serial, o RS-232, para comunicar o módulo ESP01 com o nosso computador, com a IDE do Arduino, no nosso monitor serial. Não é uma comunicação serial entre o Arduino e o ESP32. Estamos usando apenas o conversor para poder comunicar o ESP01 com a IDE no computador. E aí nós vamos gravar, vamos habilitar esse módulo para se conectar a uma rede de Wi-Fi. A ligação do ESP01. Nós vamos utilizar o GND, que é o Ground, que é terra. Nós vamos utilizar o TX. Vamos utilizar o RX. O VCC, esse módulo, trabalha com 3,3 volts. O ideal é fazer um divisor de tensão para nós termos 3,3 também no RX e TX. Mas para um pequeno teste, nós podemos usar 5 volts, não vai danificar. Eu já fiz teste, ele aguenta. Se for usar continuamente, temos que adotar o 3,3 volts. Vamos usar na alimentação 3,3 e vamos usar o TX, RX com 5 mesmo. CH Underline PD, ele é o Enable, é o Habilitador. Ele funciona com VCC. Vamos deixar em mais VCC para poder fazer gravação, se comunicar com o ESP01. Principalmente dar comandos de gravação para o módulo Wi-Fi. Tá ok? Uma vez feita a ligação, o LED vermelho da placa Wi-Fi vai estar acesa, indicando que ele está alimentado. Nós iremos no comando, na comunicação, na porta de comunicação serial, no monitor serial. E vamos colocar A maiúsculo, T maiúsculo, para verificar se há comunicação. Se houver comunicação, vai aparecer um ok. Se não houver, não teremos ok. Até dar um enter ou clicar aqui em enviar. E não tivemos nenhuma comunicação, certo? O que nós temos que configurar? Aqui embaixo, em nenhum final de linha, seleciona, clica aí e coloca em ambos, NL e CR. Aqui em velocidade, o nosso ESP01 trabalha com 115.200 baldes. É a taxa, a velocidade dos bits que ele trabalha na transmissão, enquanto o Arduino trabalha com algo menor, né? Certo? Agora dá o comando AT. Não foi. Dá um enviar. Não foi? Não foi. Vamos ver o que está de errado. Uma vez feita a instalação, nós iremos no monitor serial. Ele deve estar ajustado para ambos, NL e CR. Uma taxa de transmissão de 115.200 baldes. Agora, vamos dar o comando AT. Se houver comunicação, a hora que clicarmos em enviar, vai aparecer um ok. Vamos clicar lá em enviar. E temos aqui, ok. Então, nós estamos tendo comunicação do nosso ESP01, através da interface aqui, da nossa comunicação USB para a rede serial RS-232. O conversor que está no chip bem próximo aqui do conector. Nós podemos ver um chip FTDI, conversor USB para RS-232. Então, estamos comunicando com o módulo Wi-Fi. Na próxima aula, faremos alguma programação. Vamos ver a configuração original de fábrica desta placa Wi-Fi.